Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma Tom Transcrição e Legendas Pedro Negri Finalmente terei minha vingança, Vanessa. Leve ela para até o Lucas também. O que a gente vai ver? Springtrap. Quem diria, hein, Vanessa? Primeiro a gente vira amigo, depois a gente briga, eu acabei com você, agora a gente morre junto. Pois é, Lucas. Desculpa por tudo que eu fiz. Vamos parar com isso? Senhora Afton? Mãe?